Deixa eu ver se tá faltando, se alguém mandou alguma coisa. Laís, levantou a mão. Laís, quer falar alguma coisa, princesa? Oi, Isabelle, por que a senhora não faz um slide com uma atividade avaliativa? Aí, a gente tem que ficar... Tem como fazer um slide com atividade avaliativa? Tem como fazer um slide com várias atividades? A aula de inglês, quarta-feira, está muito animada. Estou ansiosa pra gente chegar na nossa aula de inglês. Mas eu vou fazer sim, meu amor, mas eu vou fazer, contemplar o capítulo. Que ainda falta mais o conteúdo e aí eu vou fazer um questionário com todo o conteúdo do capítulo, tá? Beleza, Creuza? Podemos continuar? Sim. Tá bom. Tia, eu vou ler. Vamos lá. Posso começar? Pode, sim. Tem pra colocar presente de novo? Não precisa não, vou fazer a chamada daqui a pouco quando terminar. Tá. Pode ler, Lô. A explanação de informações é um tipo textual que permeia o texto cuja função principal é informar como a notícia de jornal. Então, o texto expositivo é aquele texto que tem a intenção de fazer a gente informar alguma coisa. Deixa eu ver aqui que Bela levantou a mão. Tá com alguma dúvida, Bela? Tá com alguma dúvida, Bela? Oi, eu não levantei a mão, não. Ah, tá certo. Tá bom. Então, veja. Exposição, o texto expositivo, como diz aqui, é um texto que permeia textos cuja função principal é informar como uma notícia de um jornal, gente. Aqui, ó, um texto de jornal. Quando a gente pega lá um texto de jornal, nós vai ter aí uma informação aqui, ó, nesse, nesse, esse jornal tá falando sobre a pandemia do coronavírus. Se a gente pega, deixa eu ver, a gente pode até, pode até falar sobre esse, ó, uma coisa sobre os gêneros. Estão sempre aparecendo novos gêneros. Existem agora os gêneros mediáticos, que são esses gêneros da internet, como meme, essas coisas. Mas, se a gente pegar lá um grupo de notícias, um grupo do WhatsApp de notícias, a gente pode dizer que a tipologia textual daquele grupo é expositivo. Porque lá, aquelas mensagens, você sempre notiza. Mas, muitas das vezes, aquelas mensagens, pode ser fake news, não? Pode ser fake news, pode ser sim, fake news. Mas vamos, vamos dar uma coisa de um grupo de notícias verdadeiras, que não sejam fake news. Então, aquelas notícias, aqueles textos que tem lá naquele grupo do WhatsApp, são textos expositivos. Porque ele tem a intenção de informar o leitor sobre alguma coisa, tá certo? Se a gente pega um artigo acadêmico, por exemplo, também é um texto expositivo. Porque ele tem a intenção de informar a gente sobre alguma coisa. Ok, gente? Então, texto expositivo, tipologia textual de exposição, são todos aqueles textos que têm um caráter informacional. Que quer trazer alguma informação para o leitor. Se a gente vai ler um texto, se o texto traz uma informação para a gente, é um texto expositivo. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Fale agora, eu calo esse para sempre. Quer dizer, não calo esse para sempre, não. Pode perguntar. Se você tiver alguma dúvida aqui, eu não entendi, mas fiquei conversando. Pode perguntar no WhatsApp depois. Oi? Mas é melhor aqui. Tinha, essa é exposição. Ela é um gênero textual, né? Que fala apenas de notícias. Que, acho que Rebeca e Camila, peraí que vocês vão falar depois. Ó, exposição. É um tipo textual, não um gênero. Tipo textual que quer informar. Que traz alguma informação. Pronto, resumindo. Exposição. Tipo textual que traz informação. Rimou. Olha aí, dá para fazer uma música. Exposição. É um tipo textual que traz informação. Olha aí. Eu sou compositora, vocês me respeitem. Ok? Exposição. Tipo textual que traz informação. Então, qualquer texto que você lê, que ele traz informação para a gente, ele é um texto expositivo. Camila... Eu achei que Camila Manoela está com a mão levantada. Alguma dúvida, Camila Manoela? Oi, eu tinha que levantar a mão. É, deve estar levantada sem querer. Ah, agora eu vou descobrir. É porque aqui só aparece Camila. Sim, Camila Manoela. É, porque eu botei Camila, porque o dela está Camila Manoela. Mas coloca Camila Manoela também, que é melhor para mim, que às vezes eu me confundo. Dá. Ó, tia. Ó, isso pode ser qualquer tipo de informação. Isso. Por exemplo, a maioria dos jornais são coisas que falam, mais ou menos coisas dos Estados Unidos. É, por exemplo, se é uma mulher bem furiosa, ganhou um Oscar, aí escreve aí no jornal. Exatamente. Exatamente. Pode ser, por exemplo, no jornal pode trazer sobre uma mulher que ganhou um Oscar. É um texto informacional. Está trazendo uma informação para o leitor. Está certo. Obrigada. Camila Manoela, pode falar agora. Não, tia, deixa eu já tirar a minha dúvida. Tá, que bom. Então, vamos lá. Ó, Isabelle. Oi, acho que é a Laís. Eu posso ler o próximo slide? Pode sim. Laís Monteiro, pode ler, Laís. Argumentação. É o tipo textual, predominante em textos cujo objetivo maior é a defesa de pontos de vista. Essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Muito bem. Volta às aulas, volta às aulas durante a pandemia, por exemplo. O da minha irmã foi cinema. Ô, tia. Oi. Aí, tipo, você vai colocar, né? É como se você fosse fazer uma defesa, né? É como se você fosse fazer uma defesa, né? Exatamente, exatamente, Isabella. Defendendo o seu ponto de vista. Aí, digamos que o tema, como o tia falou, é isso. Voltar às aulas durante a pandemia. Aí você vai fazer um texto. Então, se você concorda que tem que voltar às aulas, você vai fazer um texto. Tipo, se você concorda, né? Você vai dizer, eu concordo porque isso, isso, vai ser melhor assim. Professora, eu entrei agora. Oi, Lívia. Olha, eu só não vou voltar muito. Eu vou só revisar. O texto expositivo, a gente só viu o texto expositivo, tá? O texto expositivo, Lívia, é aquele todo tipo de texto que tem a função de informar o leitor de alguma coisa. Como no anotecido jornal, que tem a intenção de informar as pessoas. Então, se você pegar um texto e esse texto tá trazendo algum tipo de informação, esse é um texto expositivo, tá? E aí, a gente passou agora pra argumentação. Estamos começando agora a argumentação. Argumentação, Lívia. E pessoas também que já estão na sala, né? É o texto que tenta convencer o leitor de alguma coisa. E que apresenta o ponto de vista do escritor. Como que eu tava falando? Como nos textos do Enem. No texto do Enem, a redação do Enem, é um texto dissertativo argumentativo. Porque a pessoa vai ter que argumentar. Como que eu comecei a dar um exemplo agora. O tema de redação volta às aulas durante a pandemia. Se você concorda, você vai escrever um texto com todos os argumentos. Com todo o seu ponto de vista. Defendendo pra convencer a pessoa que tá lendo de que o melhor é voltar às aulas mesmo na pandemia. Mas se você não concorda, você vai fazer um texto com todas as informações importantes. Com tudo que é sobre o que você acha, do seu ponto de vista. Pra convencer aquele leitor de que não. Não é... Tia, eu tô falando como se fosse voltar às aulas na pandemia. Na pandemia, na pandemia, eu não concordo, não. Pois é, tia, tá saudando aí. Eu também não concordo. É melhor, é mais segureza, né? O professor... É, só que tá no escalamento, né? Tu vai fazer um texto pra dizer que tu não concorda. Oi. É tipo você colocar assim... Eu mando falar um de cada um, porque eu tô muito ruim aqui falando toda a minha vez. Isso. Ô, professora. Oi. Tia. Oi. É como você colocar os prós, sempre os prós, sobre fazer ou não uma coisa, né? Exatamente. Pra tentar convencer aquela pessoa que tá lendo. Ô, João Vitor. Professora, assim, sabe? Eu concordo entre aspas. Por quê? Eu concordo, porque a gente, feito algumas pessoas que eu tô fazendo por aí, pessoas que eu não sei se é em Bizei, se é em outro lugar, não sei, que as pessoas, vai metade da turma, uma semana, aí a outra metade fica vendo pelo celular, aí a outra metade tá lá na aula presencial e o professor dando aula, só que todo mundo com máscara e a distância certa. Mas assim dá mais trabalho. É melhor ficar em casa mesmo com a mamãe. É melhor ficar em casa confortável. Mas vamos ver aqui um exemplo de um texto argumentativo. Veja. Se é um texto argumentativo, na verdade é uma parte de um texto. O autor texto tá dizendo assim. Olha, a mobilidade nas metrópoles... Eu ia falar petrópolis. Vê que coisa tá certa, professora de português. A mobilidade nas metrópoles brasileiras é realmente um problema. Há um excesso de veículos na rua e um transporte coletivo que não atende as necessidades das pessoas. Diante disso, vê, a pessoa que começou a escrever, começou logo dizendo o problema da coisa. Diz, ó, a mobilidade nas metrópoles brasileiras é realmente um problema. Aí disse tudo o que acontecia. Aí depois ele falou. Diante disso, devem ser feitos investimentos em infraestrutura, uma reconstrução, reestruturação das vias públicas e construção ou ampliação de ciclovias. É preciso também expandir os sistemas de metrô e trem, investindo na qualidade de linhas, no conforto das composições e na integração desses meios de transporte massa. Assim, o brasileiro terá reais condições de deixar o carro em casa quando quiser se locomover pela cidade. Então, se a pessoa, ela tá falando que a mobilidade nas metrópoles brasileiras é realmente um problema, mas ela falou do seu ponto de vista e apresentou várias coisas que deveriam ser feitas. E quando a gente termina de ler esse texto, a gente diz, é mesmo, rapaz. Mas se, olha, ampliar as ciclovias, realmente se expande os metrôs, os trens, seria melhor mesmo. Tá vendo? A gente lê esse texto e a gente para pra pensar, mas é sério, se fizesse tudo isso seria melhor pro brasileiro. Muito melhor. Então, deixa eu argumentar aqui. Professor. Oi. Senhora, e ela argumentou também coisas melhores. Exatamente, Lívia. Ela trouxe o ponto de vista dela, as opiniões dela e trouxe soluções para o problema. Opiniões que vocês podem ajudar. É importante essas coisas, né? Quando vocês forem estudar textos argumentativos, vocês vão ver que um texto argumentativo vai apresentar, primeiro, apresentar o problema, falar sobre o problema, mas no final tem que trazer uma solução. Pra que a pessoa que tá lendo fale, é mesmo, rapaz. Se a gente fizer isso, vai dar certo. Entendeu? Então, texto argumentativo é aquele texto que apresenta o ponto de vista e tenta fazer que a pessoa que tá lendo se convence de que aquilo é realmente melhor ou de que aquilo não presta. Ok? Então, vou fazer um exemplo bem fácil pra vocês, pra vocês entenderem. Digamos que eu vou falar, deixa eu ver, de tomar Coca-Cola de manhã. E eu vou argumentar pra vocês o quanto tomar Coca-Cola de manhã não é bom pra saúde. Eu vou começar a dizer, minha gente, tomar Coca-Cola de manhã é péssimo. Olha, Coca-Cola tem muito açúcar. E Coca-Cola tem muito corante. E Coca-Cola tem muito conservante. E vocês, vocês sabiam que pra você conseguir, porque eu li uma vez isso na internet, que pra vocês conseguirem limpar todo o vestígio de Coca-Cola no seu corpo, você tem que tomar não sei quantos litros de água e não sei o quê. Eu tô tentando, tô argumentando. E também tem muito, muito sal. Isso. Corante, açúcar, muito. Então, eu tô tentando convencer. Nada, nada, é bom do mesmo jeito. Eu tô tentando convencer vocês que tomar Coca-Cola de manhã não é legal. Agora, realmente, eu tô tentando as coisas ruins da Coca-Cola. Apresentando as coisas ruins da Coca-Cola ou na hora do almoço ou no jantar, só. Isso. E aí, eu tô apresentando... E de vez em quando, uma vez perdida. Então, eu tô apresentando pra vocês os pontos ruins da Coca-Cola. Mas aí, eu posso te trazer uma solução pra esse problema. Eu digo assim, minha gente, olha, é muito melhor tomar um copo de suco de laranja. Um copo de suco de abacaxi de manhã. Minha gente, olha... De manhã, suco de abacaxi não deixa ser muito forte. De manhã, tem que comer coisas leves. Se eu tomar suco de abacaxi de manhã, eu não varia de nada, eu vou dormir. Assim, eu tomo... É legal tomar também de uva, fica bem... Então, entenderam o texto argumentativo? Quais são as características dele? Sim. Ok. Tipo, for falar, assim, de chá, né? A gente vai dizer... Ah, mas chá é muito bom servir pra isso. Pode aliviar essa dor em isso e aquilo, né? É... Yasmin, levantou a mão. Yasmin, tá com alguma dúvida, meu amor? Não, não. Oi. Oi. Não, não, não. Por isso que eu demorei. Tá certo. Oi, tia. Oi. Essa é uma atividade no caderno em português pra gente fazer um texto argumentativo. É por quê? Vamos lá. Não só argumentativo. A gente poderia escolher um e fazer. Hum, legal, legal. Não, professora, não. Legal, gostaria da proposta. Vamos ver. Não, não. Não, não. Que tarefa que o Senhor Jesus amado. Vamos ver depois, tá? Não. Gente. Camila Mirelle levantou a foto. Qual a poe é essa? Camila Mirelle. Ah, sim, mas também poderia fazer no final do capítulo. Aí fazia. Ela disse que ia passar no Google Forms com isso. Como se fosse, sei lá, no Google Forms com isso. É, no final do capítulo não vai ser avaliativo, avaliativo, porque a gente não vai estar avaliando muito vocês. Vai ser diagnóstica, né? Que linda. Tu faz faculdade, é? Quando tu fala diagnóstica, parece que tu tá falando diagnóstica. Não, eu tenho... Pais professores. E os meus dois pais professores, apenas. É. É... O que é isso? Camila Mirelle levantou. Oi, Laís. A Senna consegue... Senna sabe algum vídeo pra atrair a criatividade? Vídeo pra atrair a criatividade? É legal ele escutar música. Pois é. Pois é, mas vídeo... E leitura é muito bom, gente. Quanto mais você lê, mais você aumenta as suas ideias no julho. Eu tô... Eu tô lembrando esse livrinho daqui. É como assim. A impressão de meninas, eu não enxergo tanto. Ah, que pena. Mas vamos lá, vamos ver. Eu vou fazer isso, é muito difícil. E a senhora me chamou, foi? Porque você tinha levantado a mão. Você tem alguma dúvida? Eu levantei a mão. Acho que foi sem querer, né? Toda vez que a minha criatividade para eu, eu vim abordar pra ele. Gente, ó, vamos ver aqui. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu só diminuir aqui, que às vezes fica cortando pra mim. Ô, Isabelle. Oi. É porque quando eu vou fazer alguma redação, me dá um branco que eu não consigo fazer nenhuma redação. É! A coisa que quando eu vou fazer alguma redação... Oxe, eu parece que vou escrever a Bíblia naquilo. Eu imagino que muita coisa... Parece que a criatividade para, né, Laís? Oi? Parece que a criatividade para, né, Laís? É diferente, mas pra redação dessas coisas. Aí eu relaxo. É, vou pra lá, ando da cozinha até a varanda. Eu espero que vocês não tirem print de mim prendendo meu cabelo, pelo amor de Jesus Cristo. Mas vamos lá, gente. Vamos ler aqui rapidinho, porque senão vai acabar daqui a pouco. Ó. Ô, tia, deixa eu fazer uma figurinha aqui, da senhora. Vai, que coisa linda. Ó, próxima. Fizeram uma figurinha sua. O povo da tarde, parece. Da tarde? Da tarde? Uhum. Eu quero... Por favor. O que o povo da tarde fez essa figurinha? Papai, que disse que fizeram uma figurinha sua. Meu Deus. Oxe, nem conheci ela. Eles conhecem, sim. Eu preciso... Conhecem. Ela já foi substituir papai. Vamos lá. Se alguém descobrir essa figurinha dos sextos anos da tarde, eu quero ver, porque eu quero dar boas risadas. Eu dou risada, gente. Eu não sou... Certo. Eu não sou professora que fica... Nossa, eu fiz uma... A não ser que seja uma coisa ofensiva, né, realmente. Mas foi uma coisa engraçada. Eu sou... Eu sou daquelas que fica... Ah, mas porque fizeram nem... Nem pediram a minha permissão. Mas vamos lá, gente. Vamos até para concluir aqui. Veja. Apesar de apresentarmos os seis tipos textuais separadamente, eles podem aparecer juntos em um mesmo texto. Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, indicando a natureza do gênero. Assim, nos romances de José da Lentara, o grande escritor, né, romancista, por exemplo, Há um predomínio do tipo textual narrativo, pois são romances. Mas podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, como em Iracema, o famoso livro seu. Veja só. É José da Lentara, ele escrevia romances. E a maioria, né, há um predomínio do tipo textual narrativo nas suas obras. Vai ter o narrador, vai ter os personagens, ação, espaço. Mas, mesmo sendo um texto, com a tipologia textual narrativa, ele ainda pode ter características descritivas. Como vai falar aqui, ó, no livro dele de Iracema, que no início desse romance, o autor faz uma frase bastante descritiva. Vê o começo da frase. Além, muito além daquela serra, que ainda azulam no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Então, veja. Ele usou o tipo textual de descrição. Isso, Lívia. Ele está descrevendo. Lá naquela serra, no horizonte, nasceu Iracema. E descreveu ela, a virgem dos lábios de mel. Então, embora seja um texto narrativo, pode ter, sim, um outro, uma outra tipologia textual. Nesse caso aqui, a descrição, ok? Então, nem sempre, aqui, esse texto só pode ser narrativo. Esse texto só pode ser descritivo. Esse texto só pode ser um relato. Não. Ele pode ter, sim, ser narrativo e descritivo, como é esse exemplo aqui. Só que ele vai ser a maioria narrativa, mas vai ter, sim, traços de texto descritivo, tá? Sempre pode se misturar, mas sempre vai ter um que vai ser mais do que o outro. Então, pode ser que ele chegue assim. Nesse livro, qual é o tipo textual que prevalece, que aparece mais, tá? E aí, só é olhar qual é o que aparece mais. Então, vamos resumir? Vamos lá. Gênero textual são textos que possuem as mesmas características. Tipos textuais são como os elementos linguísticos se organizam no texto, ok? Então, nós vimos que gêneros textuais têm inúmeros. Gente, gêneros textuais são inúmeros. Todo dia, praticamente, se criam um gênero textual novo. Principalmente, como o Tia falou, né? Que existem agora esses gêneros mediáticos, que são os gêneros que estão aparecendo agora na internet. Mas, tipos textuais já são menos, já são... Não é igual os gêneros que sempre estão aparecendo vários, não, ok? Então, vamos lá. Para a atividade dessa semana, nós vamos responder da página 146 até a página 151 do livro de português, tá certo, gente? Tudo isso? Tudo isso, porque a gente não está tendo atividade no livrinho de redação. Então, ô Tia, então, por que a senhora não foi assim? Manda pouco do livro de português e manda um de gênero, leitura e análise. Mas é porque... A primeira coisa ainda tem correção. Mas gênero, leitura e análise já terminou. Só cinco páginas. Para vocês que gostam de fazer tarefas, faz só cinco páginas. Gente, gênero, leitura e análise já terminou. É porque também, às vezes, fica um pouquinho demais, sabe? Porque também Júnior coloca bem... Júnior coloca algumas e às vezes a gente não sabe muito. Aí fica quebrando camisa. Mas demora muito. Também. Mas vejo. É, professora, às vezes não tem... Às vezes tem... Não tem quando o Júnior, por exemplo, vai dar aula dele. Às vezes a gente vai dar... A gente dá a gente não, né? A gente que não dá aula, é vocês que dão. Às vezes a gente tem uma tarefa já programada de outra matéria de Natália, ou sua mesmo de inglês. Aí não dá pra fazer por conta que a gente fica muito cansada das aulas de Júnior, porque as aulas dele vão até quase meio-dia. Não é gente. É, às vezes só terminá-la e come. Às vezes tem quatro páginas, seis páginas, sete páginas pra responder. Mas sobre o Júnior, depois você faz páginas com a Natália, né? Vocês têm que conversar com ele direitinho, depois vocês se resolvem, tá? Gente, vê só. Você já passou aí? Não. Calma, Camila. Por quê? Deixa eu falar rapidinho. Vê, não é, por mais que vocês achem que aí tem muito texto, tem muita atividade. Não é. Por quê? Porque vocês têm que levar em consideração que a gente só tem uma aula por semana. Então a gente atrasa bastante tendo uma aula por semana. Em aulas não, mas a gente tinha três aulas por semana. Agora nós temos uma aula por semana. Então eu não posso passar uma página de atividade, senão a gente nunca vai sair do canto. A gente nunca vai adiantar. Por isso que a gente tem que passar realmente um pouco mais, porque a gente só tem um encontro na semana. E durante os outros dias, eu sei que tem atividades dos outros professores, eu sei. Mas a gente tem que se esforçar, porque, ó, vocês, graças a Deus, né? São crianças muito abençoadas por Deus, porque vocês não precisam trabalhar fora. Porque a gente sabe que tem crianças que, embora sim o trabalho infantil não queria, mas tem crianças que precisam trabalhar fora pra ajudar a sua família. Que tem que cuidar de irmãos pra pai e mãe trabalhar. E vocês são crianças abençoadas. Porque eu sei que os pais de vocês ajudam vocês. Que você, que disponibiliza o tempo que vocês precisarem pra fazer as atividades da escola. E, então, assim, pode parecer muito, mas dá. Só é se organizar e dá pra fazer. E a chamada? Eu vou fazer agora, hein? Ok, gente? Ok. Oi. Eu tô lendo um livro que é do autor Jeff Keeney. A senhora já ouviu falar nele? Não. É esse daqui, ó. Peraí, que eu só tô com essa coleção aqui. É o Diário do Dona. Ah! Sim, sim, sim. Ô, Isabelle. Ah, eu conheci um livro que é do autor. Não sou um desses aqui, né? Olha aí. Amigas. Ô, Isabelle. Oi. A senhora pode, por favor, colocar o slide das páginas que é pra fazer. Eu vou colocar lá no grupo, Laís. E vou colocar também separado o script nas páginas. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá, gente? Tá na cara ali, tá? Então, por favor, faltou. Professora. Oi. Ô, Júlia, desliga o microfone. A senhora sempre diz assim. Me lembrei... Me lembrei de fazer a chamada, mas sempre a senhora que se lembra sozinha. Graças a Deus, né? Graças a Deus, meu juiz ainda tá funcionando. Lembra a Ruella agora. Gente, quem eu chamar, aí pode sair, ok? Depois chamei, senão você já pode ir saindo, tá? Ana Carolina. Faltou. Faltou. Kaline. Faltou. Camila Mirelli. Eu tô aqui. Prazer. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Camila Manuela. Presente também. Pode sair as duas, tá? Carlos Vinícius. Faltou. Faltou. Não, não existe. Carol. Não, né? Faltou. Ela sempre falta. Francisco. Faltou. E a Isabela. Oi. Aí quem eu falo? Carol. Carol faltou porque o seu ladrão tá quebrado. Tá certo. Ô, tia. O Sassi, ele... Isabela, presente. Coloca o negócio na boca. Foi, foi mesmo, Aís. O que é o nome daquilo? O que é, meu amor? A Chimbo. Ah, tá. Obrigada. Isabela, presente. Islana, faltou. Não foi Islana. Islana, faltou. João Marcos, presente. João Victor Monteiro, presente. João Victor Pereira. Tchau, meu povo. Não foi João Victor Pereira. José Alilson, presente. Júlio Caíques, presente. Laísa. Laísa, tava presente? Não, Laísa, faltou. O último, apoi. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Laura tá presente. Laís, presente também. Lívia, presente também. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Belle, presente. Tchau, meu amor. Rebeca, presente. Matheus, presente. Tchau, tia. Naiane, faltou. Pedro, presente. Rebeca, Lana, presente. Rinaldo, presente. Rian tá presente hoje. Rian. Não, Rian não. Rian, faltou. Verinaldo, presente. Isaac, presente. Júnior, presente. Tchau, meus amores. Júnior, presente. Fernanda, faltou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.